Sexto par de nervo craniano, nervo abducente. Então, o nervo abducente, ele sai daqui da junção da ponte e do bulbo. Então, aqui a gente tem o nervo abducente, ok? Destacado em azul, nervo abducente direito e abducente esquerdo. Repare que ele tem o trajeto em direção ao bulbo do olho. Está vendo? Direção a lateral do bulbo do olho. Então, o que ele vai enervar principalmente? É o nervo motor, certo? Que promove motricidade, movimento. Então, esse nervo, ele vai em direção ao bulbo do olho. Ele vai enervar o músculo extrínseco do bulbo do olho, chamado músculo retolateral, ok? Então, o nervo abducente inerva o músculo retolateral, que é o músculo extrínseco do bulbo do olho, certo? E ele vai passar pela fissura orbital superior. Fissura orbital superior a fissura que se localiza entre as asas do osso esfenoide, asa menor e asa maior, ok? Então, é esse. Sexto par de nervo craniano, nervo abducente.